Música Ué, eu nem imaginava não, minha mãe ainda queria ir embora assim, pra casa, eu falei, não, eu vou ficar aqui ainda. Aí minha mãe deixou eu ficar lá, brincar mais um pouco, aí eu tenho chegado lá. Música É, eles me chamaram lá, falaram que iam fazer umas perguntas lá. E quem acertasse ia disputar uma brincadeira, ó. Música Eu quero que vocês cantem uma parte do hino do Goiás. Ele falou primeiro. Eu sou o Goiás, 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 até o peito me doer, até a perdeira, vó, deixa eu ganhar. Fica de cá. Fica aqui do meu ladinho. Eu quero o nome de três jogadores do Goiás. Já. Walter, Ivan e Renan. Acertou. Aí eu acertei o nome de três jogadores, aí fui pra disputa. Ó, eu quero saber quem foi que fez o gol do Goiás ontem. Música Walter. Não, paraí. Ah, esqueci o nome. Logo, mole? Logo, mole. Logo, mole. Aí primeiro foi o desafio de rodar, assim, no cone e chutar o gol. Três, três, quatro, quatro, dois, um, dá certo. Dois, nove, dez, um, um. Depois foi o desafio de acertar outra versão. Então, eu consegui acertar também. Ó, já passou, hein? Música Pênaltis alternados um no outro, entendeu? Música 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 Na final, na hora dos pênaltis, eu consegui ganhar do meu primo, tá disputando com o meu primo, e ganhei. Música E qual foi o seu prêmio lá? Foi uma bola do Goiás oficial. A posição que eu jogo é meia, assim, meia que vira o jogo, um lado para o outro. E meu sonho, quando crescer, é ser um profissional. Música Desde quando você torce para o Goiás? Música Ué, desde quando, assim, eu comecei a gostar de futebol. Foi com, acho que, quatro anos, comecei a gostar. Aqui do Goiás, qual que é o seu jogador favorito? E por que queria ser o jogador favorito? É, o Carlos Eduardo, assim, o Carlos Eduardo porque ele tem meu nome, assim, e eu gosto do jeito que ele joga. Música Caralho, você tá bom? Eu vou. Meu nome é Carlos também, viu? Música Quem você gosta do time? O Camargo, o Léo Lima? O Carlos Eduardo. Uou, dá um abraço no moleque, velho. Pô, que da hora, velho. Um presente, eu vou te dar essa camiseta, tá? Pra você guardar pra você, viu? Obrigado. Música 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 E ele já aposentou. Música 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 Vamos juntos. Bate aí, parceiro. Obrigado pelo cara. Vai ser um craque, valeu? Deus abençoe. Um feliz dia das crianças e que tenha um dia bom.